Olá, rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo agora trazendo o Marcelo Paz aí indignado após o que ocorreu ontem em Pernambuco, após a partida entre esporte e Fortaleza 1x1, torcedores do esporte apedrejaram o ônibus do Fortaleza, jogaram pedras, jogaram bombas, 6 jogadores do Fortaleza feridos, alguns tiveram que ir para o hospital, então lamentável o que aconteceu, eu não vou aqui generalizar e falar que toda a torcida do esporte, a torcida do esporte é uma torcida que faz uma festa bonita no estádio, é uma torcida de respeito, agora esses torcedores que fizeram isso, eles não podem ser chamados de torcedores, isso são vândalos e tinham que ser banidos de entrarem no estádio. E o Marcelo Paz aí indignado falou aí no programa Jogo Aberto para o Denilson e a Renata Fan. E antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. ...agradável mais uma vez, Copa do Nordeste, o jogo esporte e Fortaleza que terminou 1x1 empatado, ficou em segundo plano, porque o que aconteceu com o ônibus da delegação do time cearense, não tem explicação. Bombas... Eu adi... ...pedras... ...sangue... ...tragédia. Mais uma no futebol brasileiro, agora envolvendo os atletas do Fortaleza. Seis ficaram feridos e foram hospitalizados. As fortes cenas aconteceram após o empate entre esporte e Fortaleza pela Copa do Nordeste, mas o jogo agora é só um detalhe, porque o ônibus da equipe cearense foi apedrejado na saída da Arena Pernambuco. O CEO do clube, Marcelo Paz, postou nas redes sociais o momento seguinte à bomba atirada contra os jogadores. O atacante Thiago Galhardo fez uma live mostrando os estragos causados. O jogador compartilhou até uma mensagem de um torcedor que teria justificado os ataques por causa da comemoração do gol do Fortaleza. Dos seis atletas que precisaram passar na emergência do pronto-socorro em Recife, o goleiro João Ricardo teve um corte no supercílio. Os zagueiros Tite e Brites, o lateral direito Dudu e o volante Lucas Sacha ficaram feridos por causa do vidro e precisaram conter sangramentos. Já o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, além de um corte na boca e um outro corte no supercílio. Ele ficou desse jeito após o atendimento. As cenas de barbárie no futebol brasileiro vão se repetindo e o pós-tragédia também. Os clubes se posicionam, emitem notas oficiais de repúdio e clamam por justiça. Alguns especialistas defendem punições esportivas para clubes por atos cometidos por torcedores. Mas até o momento, nada foi feito. Em campo, gols de Moisés para o Fortaleza no primeiro tempo e de Gustavo Coutinho para o esporte, que sofreu o pênalti e converteu no fim da segunda etapa. Fora das quatro linhas, eu prefiro ficar com as palavras do Iago Pikachu. E indignação sobre o que se tornou o futebol, uma grande praça de guerra. Valeu. Olha isso. Parece que a gente estava na guerra. Geral estava na guerra. Covardia. Isso se chama covardia. 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 Pode repetir, covardia é a palavra certa. É um absurdo o que aconteceu. E por isso a gente vai conversar com o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, estava lá, acompanhou tudo de perto, repúdio, indignação, revolta. Todas essas palavras nós utilizaremos aqui porque é inaceitável esse tipo de episódio. E Marcelo, em primeiro lugar, eu sei que vocês todos estão abalados, com muita raiva em relação ao que aconteceu. E obrigada por poder falar com o Jogo Aberto, conversar com a gente e explicar esse episódio selvagem de ontem. Para você, um bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos do Jogo Aberto. Primeiro, parabenizar esse trabalho jornalístico que vocês fizeram. A matéria aí com tudo muito bem explicativo. Vocês estão de parabéns. E o que eu vivi ontem foi terrível, né? Foi algo que eu não esperava. Estava voltando do jogo, um jogo normal, um jogo bom, um empate, um público bom no estádio. Jogo tranquilo, sem qualquer animosidade dentro de campo. E aí a gente estava voltando. Eu fico ali um pouco mais na frente no ônibus. Vi do lado direito o movimento de torcedores do esporte, todos de camisa amarela, que acho que remete à organizada deles. E eles correndo, e eu olhei assim, pensei que era um colher entre eles, ou polícia. E um ônibus deles parado mais à frente, os nossos ônibus passando. E quando eu vi o barulho, a pancada, e os nossos jogadores começaram a gritar é pedra, é pedra, é bomba. E aquele desespero, a gente não sabe o que está acontecendo. O Lucas Sacha veio para perto de mim, sangrando muito, a cabeça dele com um corte. E todo mundo liga para a polícia, para o ônibus, liga para o presidente do esporte. E a gente tem que ter calma para fazer o que for correto naquele momento. Vamos cuidar de quem está ferido, né? Então, paramos o ônibus mais na frente, direcionamos para o hospital os jogadores feridos. E o saldo é terrível. Seis jogadores ficaram feridos. O Gonzalo Escobar, lateral esquerdo, ficou o mais ferido, com 13 pontos no rosto. E um trauma crânio encefálico. O João Ricardo, goleiro, com sete pontos aqui na testa. O Tite, zagueiro, gaúcho, como a Renata, está com um vidro dentro da panturrilha, que não conseguiu ser retirado. Talvez vá ser retirado com outra sonografia. E o Sacha, o Brito e o Dudu com estilhaços no corpo inteiro, na cabeça, na perna. Terrível, gente. Algo assim que não dá para acreditar que isso aconteça. E agradecer a Deus por não ter sido algo pior. Porque foi uma bomba, jogava dentro do ônibus com mais pedras. Aí alguém diz assim, ah, foi uma bomba, né? Foi pior. Ainda bem que, das outras vezes, era só uma pedra. O problema é quando a gente aceita só a pedra. É quando acha que só a pedra é uma vez, batendo em um vidro. Que ainda uma pessoa, não, ok, ruim, nota de repúdio. E aí chega no que aconteceu ontem com a nossa delegação. Então é hora de um basto. O Fortaleza não quer jogar, enquanto os seus jogadores lesionados ontem não estiverem recuperados. Enquanto os agressores, os vândalos não sejam punidos. Porque tem que ser exemplar o que aconteceu ontem. O futebol brasileiro todo me ligou hoje. Presidentes, executivos, jogadores, ex-jogadores. Perguntando se estava tudo bem. Parabenizando pela postura mais crítica que a gente está tendo. Perguntando sobre os jogadores. Então, isso tem que servir de exemplo para que a gente mude essa paz no futebol brasileiro. Por que que no futebol se pode agredir as pessoas? Por que que se tolera o vitor, joga por amor, joga por terror? Por que que pode num aeroporto xingar as pessoas, intimidar, humilhar as pessoas? Por que que o profissional do futebol pode passar por isso? Hoje a gente vive numa sociedade de tanto controle quanto a excessos, de controles corretos, né? Por que que no futebol é liberado? Então, eu acho que essa reflexão tem que ser colocada. E o que aconteceu foi, assim, gente, não desejo pra ninguém. Não desejo pra ninguém. E graças a Deus não aconteceu algo pior. Marcelo Paz, o que me impressiona é que nós já falamos inúmeras vezes sobre punição. E ela não acontece. No máximo, eles identificam, chamam numa delegacia. Algumas horas eles ficam por ali e são liberados. Por que que esse tipo de crime, em qualquer outro lugar da sociedade, você tem consequências graves, você tem cadeia, você tem processo, você realmente complica a vida de quem faz isso. Mas toda vez que envolve o futebol, é como se fosse liberado, nossa, eu tô sofrendo pelo meu time, vocês não sabem o que estão fazendo, eu vivo pra isso. E eles não têm a punição adequada. E a punição, ela está na lei, seja na lei desportiva ou na lei da justiça comum. Por que, na sua opinião, esse tipo de coisa no futebol realmente não tem punição? É isso que eu me pergunto todos os dias. Essa é a grande pergunta, né? Esse é o grande questionamento. Ah, porque eu amo o meu time. O amor não justifica tudo. O amor não justifica agressão, o amor não justifica humilhação. E no caso de ontem, não foi amor, foi ódio, né? Que foi a torcida adversária. Não foi por ódio, não foi por amor. Então, qualquer justificativa não cabe. É vandalismo, é crime, é agressão. E a impunidade é a mãe do próximo crime. Se seguir impune, vão fazer de novo e vão fazer pior. Então, tá na hora de juntar todo mundo pra acabar com isso. Porque não houve uma morte ontem por um detalhe, gente. Você viu o tamanho da pedra aí. Foi uma bomba que estourou dentro de um ônibus. Seis ou sete vírus quebrados. Então, não dá mais pra conviver com isso. Espero que as autoridades, segurança pública, Ministério Público, Ministério da Justiça, o que for. Pô, tive acesso a uma notícia agora, antes de entrar aqui com vocês, de que a PM de Pernambuco sabia que a torcida do esporte estava com bombas. E não permitiu entrar no estádio com as bombas, mas não reteve as bombas. Não tirou as bombas da porta. Tem uma matéria já com isso. Uma denúncia de um jornalista de Pernambuco. Então, por que isso? Mais uma vez, vai se passar pano. Vai esquecer. Aqui há dois dias muda a pauta. Não pode ser assim. Bom, Marcelo, sempre um prazer falar com você mesmo dentro dessa situação. Sempre é bom ouvi-lo. Sempre muito claro nas suas declarações. Em algum momento aí, você falou do time não jogar. O senhor se refere à Copa do Nordeste ou também ao estadual? Até os seus jogadores se recuperarem por completo? Até os jogadores se recuperarem por completo de qualquer competição. Nosso próximo jogo está marcado para quinta-feira que vem, Copa do Brasil, contra o Fluminense e do Piauí. Se tiverem jogadores não recuperados, eu defendo que não joguem. Não é justo que a gente seja punido pelo vandalismo de algumas pessoas. E também para que seja exemplar. Para que toda vez que acontecer isso, o clube prejudicado não jogue, para que gere realmente a indignação maior, não seja só minha, não seja só do Fortaleza, não seja só da torcida do Fortaleza, como já foi no Bahia, como já foi no Inter, como já foi no São Paulo, que teve um tiro no ônibus do São Paulo. Então, está na hora, gente. Passou da hora, né? Passou da hora. Então, o nosso pensamento hoje é esse. Presidente, eu só posso agradecer a sua participação, as suas palavras, que elas ecoem dentro do futebol, que efetivamente algo seja feito, não apenas neste caso grave, revoltante, mas que isso possa coibir e até fazer com que pessoas não tenham mais essas atitudes, ou pelo menos tenham medo de agir dessa maneira, porque efetivamente serão punidas. Que isso seja resolvido, que essas pessoas sejam presas e que o Fortaleza volte a ter tranquilidade e segurança para poder exercer o seu futebol. Muito obrigada, viu, Marcelo? Obrigado, Marcelo. Agradeço, Renata. Agradeço, Benilson. Futebol é alegria, é entretenimento, é coisa boa. A gente quer que os nossos filhos pratiquem futebol e as pessoas vão para o estádio para viver algo bom. Então isso não combina com futebol e a gente tem que combater com toda a força. Perfeito, presidente. Obrigada. Um abraço e até a próxima com coisas melhores, não é, Benilson? É isso aí. Que venha um momento mais positivo. Agora, quem também está lamentando, mas é dentro de campo, teve chance de se classificar e não conseguiu, o Cruzeiro... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do jogo aberto, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, falou aí da sua indignação após o que aconteceu ontem, após a partida entre esporte e Fortaleza. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. Tchau.